Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas Nem mesmo o mar, eu infinito Nada é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho amor maior do mundo Amém 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 Obrigado.